Eu falei, tem comando, é pra chegar, chegando É pra chegar, chegando, é pra chegar, chegando Na atitude Tá ligado? Qual é que é? Cada ganja na fita sempre de pé, pé Engatilhe, pé, pé, pé Engatilhe, pé, pé, pé Só quem é vai falar, nosso bonde passar Cagoente, já chega, investiga Língua B vai falar, no celular Não fala demais, vai no grão pro moscar Sempre na divã É o sacode do gueto, a favela tá viva Gangue de vida, maloqueiro E maçado, fumaça na brisa Contenção antiga, caminhada Tá braba, quer grana na fita Tamo na ativa, o comando foi dado É o gangue, a família Aí rapazinha Vamos nessa aí, ruas frias Geralmente aí da ganja Aí eu já vi fazer esse barulho pra vocês Máximo respeito A tua são friais sem emoção Diverte a mente e sente o coração A tua são friais sem emoção Emoção vem de coração A tua são friais sem emoção Diverte a mente e sente o coração As ruas são friais sem emoção Diverte a mente e sente o coração Tô de pé nessa porra que é conferir De quebrada a quebrada tô por aqui Ruas cintas vi, covardia sim Muitas vezes até quando eu susto em mim Tô fechado, vi, sem recado vi Tá avisado, o comando é nosso sim Batidão que balança a favela Que quer decidir Vem, chega aí De prazer se incomorrer Posso se estourar pra se fuder Vou ser você E se você Vai, pulsa, toma você Eu não esperava fazer Achei que faz acontecer A gente ou sua conquista Que faça por merecer Quer dizer Sabem, não importa como quer viver As roupas antes que passar valer De alguma coisa vai se arretender Tudo que lê Vem crer, vem falar, vem viver Cada um na sua bandida Que as duas são por você A duas são frias e sem emoção Liberte a mente e sente o coração A duas são frias e sem emoção Vem de coração A duas são frias e sem emoção Liberte a mente e sente o coração As duas são friais em emoção Emoção pelo coração Dá ponto dar que o sistema é alto e preste Uns roda no mensalão, outros broca na fina e verde Forma com ódio, tensão, não vale o que se mede E frieza no coração Mostra a dor na internet, na rua tu sabe O passe falso e tudo tá fora do jogo Que age em mulher às vezes causa distúrpio Chegou, quero na noite e o copo em cor Brinda a vitória em vez de chorar com luto A vida nem sempre revela o caminho certo O destino que deve seguir Nem sempre que tá do seu lado, dizendo Amigo, desejo sucesso pra ti Seguro, morra de velho Minha meta poupa no mistério Aqui a porra que não certo Não me é de volta que é 300 zéu As duas são friais em emoção Liberte a mente e sente o coração As duas são friais em emoção Emoção, vem de coração As duas são friais em emoção Liberte a mente e sente o coração As duas são friais em emoção Emoção, vem de coração Emoção Digo o coração E aí